Talvez aí em dama de 50 mil homens, e foi nisso que eu falei, foi nisso que eu falei, olha, quando o colega vem dizer aqui, porque não, eu mostrei a emenda da lei, todo mundo aqui ouviu, então, o que eu me referi é, no sentido da igualdade, nós sabemos que o espaço é pouco, mas se construí é difícil de dar para todos, agora, se não há verba, isso é o espaço. Também, a doutora Laurita falou sobre a questão dos colegas que já receberam casas via mato, que o mato facilitou a aquisição das casas, iria se também tiver essa possibilidade, o que se quer é que são critérios de distribuição das casas, muitos de nós aqui, estamos há mais de 20 anos na função pública, nós fomos beneficiados, só isso, então, não é porque eu é que disse, eu é que não falei, não, soubemos até que, eu até, a doutora Laurita até falou 50, eu também já ouvi em 40, isso foi há muito tempo, e soubemos também que estamos aqui com a taxa de inflação, não é fácil, independentemente do valor que vai ser a casa, nós não podemos pensar que eu vou adquirir uma casa sem saber a quanto, qual é o custo da casa, temos que saber isso, é necessário que isso seja aqui falado, para as pessoas poderem ver se tem o poder de compra ou não.